Olá, vou mostrar o som T3 na Praça da Paz. Vou começar pela cozinha. Da cozinha é este espaço. Está equipada com as máquinas de lavar roupa e lavar loiça, micro-ondas, frigorífico e fogal. Aqui na entrada temos um pequeno dispensário, onde se pode engordar algumas coisas. No momento ainda tem algumas coisas, mas é o dispensário da cozinha. Depois passamos à sala. A sala é uma sala muito luminosa. Dispõe de varanda com uma vista super desafogada sobre um fórum Montijo. Alegre, agora, como podem ver. Consegue-se fazer bem a separação de dois ambientes de zona de spa e sala, das horas de comer, aliás. Tem este quente recante, muito luminoso e muita luz. Passamos para a zona de quartos. Esta zona de quartos tem 3 quartos, sendo aqui do lado direito o primeiro. segundo quarto. Segundo quarto. E o terceiro quarto. Em seguida, vou mostrar-vos a casa de bem que tem um quarto. banheira. Eu vou sair para se poder ver melhor. Esta casa de banho tem banheira, lavatório. Está equipada com todos os sanitários. e uma casa bem chamada de serviço. Temos o corredor e serviço que tem cabine dos chefeiros de banheiro. Portanto, num breve vídeo para terem uma ideia da configuração do departamento, da luz que tem. São sensivelmente, creio, seis da tarde. Portanto, têm esta luz toda que vêem. A vista desafogada. Numa zona tranquila. No coração do Montifes. Tchau.